Não mais guerras em Etiópia, de fato te digo não é assim O nome do DJ é DJ Wilson, não para mim, não para mim Desigualdade crescente, desabava, estou aqui Não mais guerras em Etiópia, de fato te digo não é assim Não para mim, não para mim, desigualdade crescente, desabava, estou aqui Mediante qualquer meio, vos te querias ir Porque te dijeron que allá no vas a sufrir Te aconsejo que no lo hagas, te vas a arrepentir Comprendo tu desespero, pero quédate aqui Mi hora muy peligrosa, yo te he visto hacer Adentro de un container sin oxígeno y con sed Atándote del cabo de un barco al atardecer Esperando que oscurezca para desaparecer Não mais guerras em Etiópia, de fato te digo não é assim Não para mim, não para mim, desigualdade crescente, desabava, estou aqui Não mais guerras em Etiópia, de fato te digo não é assim Não para mim, não para mim, desigualdade crescente, desabava, estou aqui Desde o café japa, que llora tu triste huida Lucha por tu tierra madre, por tu tierra prometida Por una vida mejor dijiste, aquel día Relato muy triste de mi alma nunca se olvida En tu continente digo muchos indigentes Del otro lado el oro quema las mentes Discriminado y apartado por tu piel ardiente Date cuenta, es un monopolio de sangre caliente Não mais guerras em Etiópia, de fato te digo não é assim Não para mim, não para mim, desigualdade crescente, desabava, estou aqui Mediante qualquer meio, vos te querias ir Porque te dijeron que allá não vais a sufrir Te aconsejo que não o hagas, te vas a arrepentir Comprendo tu desespero, pero quédate aqui Maniobra muy peligrosa, yo te visto hacer Adentro de un container sin oxígeno y con sed Atándote del cabo de un barco al atardecer Esperando que oscurezca para desaparecer Não mais guerras em Etiópia, de fato te digo não é assim Não, 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 não para mim, desigualdade crescente, desabava, estou aqui Não mais guerras em Etiópia, de fato te digo não é assim Não, 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 não para mim, desigualdade crescente, desabava, estou aqui Depende do café, capa, que eu era tudo destruída Lucha por tua terra, madre, por tua terra prometida Vida melhor, dijiste aquel dia Relato muito triste que minha alma nunca se olvida Em teu continente digo muitos indigentes Mas do outro lado o ouro quema as mentes Discriminado e apartado por tua piel ardente Date cuenta, é um monopólio de sangue caliente Não mais guerras em Etiópia, de fato te digo não é assim Não, 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 não para mim, desigualdade crescente, desabava, estou aqui Não mais guerras em Etiópia, de fato te digo não é assim Não, não, não para mim, desigualdade crescente, desabava, estou aqui Não, não para mim, desigualdade crescente, desabava, estou aqui Obrigado.